Vivemos na era da informação, onde os dados significam tudo. Com um simples toque na tela do celular, a gente pode ter acesso às mais diversas informações. Agora, se esses dados podem facilitar tanto a nossa vida, eles também podem nos ajudar a construir uma sociedade mais segura e a estruturar ações de prevenção e combate à criminalidade por todo o país. Nessas eleições, os candidatos do Partido dos Trabalhadores precisam mostrar aos eleitores o que as cidades podem fazer de melhor para a segurança pública. Não com propostas mirabolantes, que nunca vão se concretizar, mas com inteligência, integração e comunicação. Inteligência, para entender o melhor uso da informação que já estão à disposição das cidades e das prefeituras. Integração, para criar formas de trabalho conjuntas entre as forças de segurança e os governos federal, estadual e municipal, independente de partidos ou de ideologias. No novo Pacto de Segurança Pública, as prefeituras, o poder municipal deve aparecer como importante ator que cria rede entre os departamentos municipais, a sociedade e o poder público. Com dados compartilhados que indiquem os melhores horários, rotas e dias para rondas, com diálogo constante entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar para que os trabalhos se complementem e com canais de denúncia e informação que sejam eficientes e também sejam eficazes. E assim, colocando todo mundo na mesma página, de forma proativa e colaborativa, estaremos um passo à frente no combate à criminalidade. Vamos juntos, em uma rede que crie, em cada canto, um Brasil mais seguro.